Olá, sejam bem-vindos ao Filho da Arte. Eu sou a Bárbara Rodrigues e vamos dar início a mais um tutorial. Continuando aí a saga que foi o aniversário do Bernardo, a fantasia dele do Woody, mostrando pra vocês como eu fiz a bota. Eu mediei mais ou menos uns cinco dedos e cortei essa tira. A largura dela vai depender do tamanho da botinha do seu filho, então ele tem que ter uma botinha também. E aí você vai só emendar, lembrando que a altura é cinco dedos, a largura tem que dar a volta na bota, então mede na bota pra poder saber a medida da largura. Vamos unir com cola quente e uma pequena tira. Essa tira tem que ficar por fora, porque na própria botinha do Woody tem algo parecido, que é como se fosse uma emenda da bota. Eu não estou fazendo uma bota inteira, se você quiser procurar o tutorial de uma bota inteira, você pode fazer a bota inteira, acredito que seja possível fazer a bota nesse tecido. Mas eu escolhi comprar uma botinha e só fazer a parte de cima dela, tá bem? Aí depois que você deixou secar, deixou secar bem, você vai dobrar, deixando essa parte de lado bem no meio, bem certinha. E vai vir aí contando mais ou menos uns dois dedos, um dedo e meio, um dedo e meio mais ou menos, tá bom? Porque o meu dedo é bem gordinho, então o meu dedo dá um dedo, mas se o seu dedo for fininho, dá um dedo e meio. E você vai fazer o corte do jeito que eu estou mostrando aí pra vocês. É só porque na bota do Woody, em uma das laterais dela, ela dá uma abaixada assim, não, perdão, acho que é na frente, dá uma abaixada e atrás dá só um pouquinho. Então você vai fazer assim, nessa frente vai ficar essa ondinha mais baixa e atrás bem pouquinho. Então a parte da frente, um dedo e meio e atrás você puxa pra mais ou menos meio dedo, tá bom? E aí você vai medindo e ela vai ficar assim, vai sempre medindo na bota pra poder ver se tá certinho. Aí você vai pegar um pedaço do feltro, tá bem? E você vai pegar um giz pra poder marcar o feltro, não esquece de marcar esses giz antes em qualquer outro pedaço e ver se apaga, porque alguns tecidos do feltro apagam e outros não. E você vai marcar só pra ver a circunferência bem certinho dessa parte que você acabou de cortar com a tesoura, só pra na hora de você fazer esse corte, ele sair bem certo, sair com as ondinhas, certo? E não ficar torto o feltro. Depois você vai cortar uma tira de mais ou menos um dedo de largura. E tá vendo que ela tem que ser naquela mesma circunferência da bota, por isso que eu fiz essa medida aí com o giz. Mas se você conseguir fazer essa medida no olho, você pode fazer também, não tem problema. Ou se você quiser fazer, cortar de outra forma, colar ela na bota e depois ir cortando na mão, não tem problema essa parte, você pode fazer da forma que você te apetecer melhor. É só pra poder ficar aí uma fitinha na lateral, como se fosse a partezinha de cima da bota, como se fosse a costura de cima da bota, tá bem? E você vai colar com cola quente ao redor. Se você não me segue no Instagram, me segue lá, arroba filha da arte. E não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo, ajuda bastante na divulgação. Se você logo agora no início já deixar o seu like. Então, e já agradeço já de antemão por você estar assistindo. E se você quiser ver os outros vídeos do Toy Story, o vídeo em que eu ensino a fazer o chapéu do Woody, todos os vídeos, tem o link na descrição. E eu também vou deixar nos cards aqui um link direto pra playlist do Toy Story. Aí você pode, você vai alterando, vai cortando o que sobrar, a rebarbazinha que sobrar. Fica mais difícil cortar depois, se você resolver colar uma folha inteira aí, né? Uma parte maior e colar depois vai ficar bem mais difícil. Mas procure fazer da parte que você achar mais fácil. Agora a gente vai fazer quase a mesma coisa embaixo, só que a gente vai deixar ele frouxo. E como embaixo não tem uma onda, é só cortar uma fitinha retinha, um dedo de largura. E a gente vai colar numa ponta ou outra, na metade desse cano dessa bota, vamos dizer assim. E é bem simples. Pegou a cola quente, passa de um lado e corta. Tá vendo que essa tira de baixo, ela ficou um pouco menor que a tira de cima? Não tem problema, pode ser um pouquinho menor. Mas ela dá mais ou menos também um dedo de largura. Então não tem problema. Tudo varia do tamanho do seu filho, então se o seu filho for maior ou se você estiver fazendo pra um adulto, você faz em proporções maiores. Se você estiver fazendo pra uma criança pequenininha, você faz em proporções menores. Essa parte da botinha do Woody, ela tem que ficar mais folgadinha mesmo. Então a gente só cola de um lado e do outro. Lembrando que tem que estar sempre na metade, entre uma ponta e a outra, tá bem? Aí a parte de trás eu resolvi fazer de EVA, que eu não encontrei um feltro amarelo, mas se você quiser fazer tudo de feltro, você pode fazer. E eu vou cortar uma tira da mesma espessura dessa tira que a gente acabou de colar. É importante que seja da mesma espessura. Então se a tira de baixo for tão grossa quanto a de cima, vai ter que ser o mesmo. Se você fizer a de baixo mais fina, como eu fiz, tem que ser a da espessura da de baixo. E você vai passar pelo restante, contornando o restinho do cano da bota, do jeito que eu tô fazendo aí. E depois a gente vai cortar mais uma tira um pouquinho mais grossa, ou da mesma espessura, mais ou menos. Eu cortei um pouquinho mais grossa, mas depois eu aparei ela. Então ela acabou no final ficando da mesma espessura da amarela, com mais ou menos um centímetro. E você vai cortar quatro pequenos pedaços. Tá vendo? Eles ficam mais ou menos com um dedo e meio a altura deles, mas como eu disse, varia muito do tamanho do seu filho. Então as proporções vão ser maiores se for pra um adulto. E o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um pequeno quadradinho aí, colando uma parte na outra. É bem simples, eu tô utilizando a cola instantânea, que é a cola pra tudo, né? É a Tecbond, Terabond. Busque na sua cidade qual a cola que tem aí próxima de você. Se você for numa loja de material de construção, você encontra a cola, ou na loja de artesanato mesmo também, mas é uma cola instantânea. E depois eu tô pegando uma fitinha um pouco maior, com mais ou menos aí uns dois dedos e meio de altura. Eu não fiz, vocês estão vendo que eu não fiz nenhuma medida. Eu fui indo mais ou menos pelo olho mesmo. Mas vocês vão entender o porquê e vocês podem medir depois, dependendo do tamanho de vocês. Depois eu cortei dois quadradinhos, coloquei uma em cima do outro e fiz uma bolinha, que vai ser aquela parte de trás da bota. Então você vai cortar um círculo e depois você vai picotando ele do jeito que eu tô mostrando no vídeo. Pra ficar aquela parte de trás da bota, que geralmente quando a pessoa anda, faz barulho, faz tchic, tchic, tchic. É maravilhoso, né? Esse barulho. É mais ou menos por aí. E ele tem que ficar desse jeito, então foi assim que eu cortei tudo ao redor, fazendo uma bolinha. Depois só tirei, se você quiser guardar pra outro projeto, esses pedacinhos. A gente nunca sabe quando a gente vai precisar, né? E você vai colar também com a cola instantânea. Tudo que for EVA, no EVA, a gente usa a cola instantânea. E esses tiros maiores que eu falei pra vocês, você vai colocar uma de um lado, outra do outro. Com o quê? Com o quê? Com a cola instantânea. Isso mesmo. Então EVA, no EVA, sempre a cola instantânea. Só toma cuidado. Porque essa cola instantânea, ela é instantânea mesmo. E uma vez que você colocou uma gotinha, encostou ali, ela cola e não solta. Então tenha bastante cuidado. Faça tudo com bastante calma. Depois a gente vai colar isso dentro desse quadradinho que a gente acabou de fazer. Então primeiro você vai colocar um pouquinho da cola em uma ponta. E vai encostar no quadradinho. Do jeito que eu tô mostrando. Depois você vai passar a cola na outra ponta. E você vai usar seja um palitinho ou qualquer coisa que te auxilie. Um lápis nessa hora, qualquer coisa que te auxilie só a encostar na outra ponta. E vai ficar assim. Deixa secar em qualquer uma das colas que você for usar. Tudo que você for fazer com a cola quente ou com a outra cola, deixa sempre secar. Agora eu tô fazendo na mão mesmo duas pequenas bolinhas. Só pra ficar como se fossem pinos ali do lado, segurando. São esses pequenos detalhes que fazem a diferença no projeto. Que tornam eles mais parecidos com a realidade. Mesmo sendo feitos de EVA. Então eles fazem sim a diferença, tá bem? E aí você vai pegar o meio bem certinho. É só dobrar ali e colar no meio bem certinho. Não se esquece de colar do jeito que eu tô colocando aí. Ele tem que ficar em pé, tá bom? Não colar deitado. Porque tem que ser bem em pézinho ali. E você cola em cima, cola embaixo. E já vai tá pronto. Você pode fazer duas dessas botinhas, tá bem? Você tem que fazer duas dessas botinhas. Só não se esquece de fazer espelhado. Então, essa botinha é do pé direito. Então essa parte da emenda que a gente fez. Fica pro lado de fora da criança. Ou pro lado de dentro. Então só lembre-se de fazer espelhado. Se você escolher fazer pro lado de fora. Fora. As duas tem que ficar pro lado de fora. Do jeito que eu tô mostrando aí. Tá bem? Agora partindo pro nosso lindo cinto. Eu fiz isso. Eu imprimi a imagem do Woody. Pra poder imaginar como que ficaria. Pra poder ver. Como que eu faria. E você pode fazer isso também. Pra poder te auxiliar aí. No passo a passo. Eu dobrei um pedacinho do... Como que é o nome disso mesmo? Feltro. Isso. O feltro daqui é bem grosso, tá bom gente? É bem grosso. Eu não encontrei feltro comum como no Brasil. Então não tem problema fazer com um feltro mais fino. Se você quiser mais grosso. Cola um feltro no outro. Se você quiser fazer tudo de EVA. Também fica aí a seu critério. E eu fiz esse desenho mais ou menos aí. Do jeito que vocês estão vendo. É... Do jeito que é o porta-arma do Woody, né? Apesar do Woody não carregar uma arminha. Mas... A gente vai fazer esse porta-arma dele aí. E depois de colado. Nós vamos fazer as tiras. Que vão ficar na lateral. E é bem simples. Eu tô só cortando as tirinhas. Então eu corto a primeira. E ajusto ela. Depois faço a medida. Pra ver a largura. Pra as três saírem da mesma largura. Mas... Se você quiser medir. Você mede na... Na régua. Mas eu fui fazendo tudo no olhômetro mesmo. E aí é só você colar. Porque se você... Essas tiras vão ficar do jeito que eu tô mostrando aí pra vocês. Uma a partir mais ou menos de um pouco acima do meio. Então... É bem simples. Deixa aberto aí. Não vamos fechar ainda nosso porta-arma. Porque além disso a gente já tem outras coisas pra fazer. E vamos unir primeiro tudo com a cola quente. Se você for fazer todo o projeto com o EVA. Use só a cola instantânea pro projeto inteiro. E é só você colar as pontinhas. Depois eu escolhi... Ao invés de só colar na outra ponta. Eu escolhi colocar elas unidas primeiro. E eu tô colocando um clips de papel. Esse é... É meio que um... É como se fosse um clips de papel. Não sei o nome disso. Se você souber, deixe aí nos comentários. Mas é um clipzinho de papel pra segurar. Pra ela colar no lugar certo. E aí eu tô fazendo a parte de cima. Que vai segurar no cinto. Que o Woody tem também. E é só você colocar arredondado. É mais ou menos um triângulo. Em que uma das pontas é redonda. E... Bem simples. A gente vai colar isso ali em cima também. Com a cola quente. Se você tiver alguma sugestão pra mim. Se você tiver alguma dúvida. Você pode deixar aqui nos comentários. São sempre bem-vindos. Tá bem? Tá bem? Então tá bem. Eu falo muito que tá bem. Desculpa, gente. A gente sempre acaba pegando uma outra mania. Não tem jeito. E aí eu tô juntando tudo com a cola quente. E colocando mais esses clipezinhos. Pode deixar secar bem. Pode usar clipes de prendedor de roupa. Deixa mais... Deixa secar. Depois de tirar tudo. Você vai massageando ali. Meio que pra poder tirar essa... Essa marca que fica desse... Desse clipes. Tá bem? Desse prendedorzinho. Tá bem? Tá bem? Ai, eu tenho que parar de falar. Tá bem? Desculpa. Vou tentar parar de falar. Tá bem. E nós vamos fazer a parte que segura no cinto. Se você já tem o cinto da criança que você vai usar, aí no tutorial eu vou fazer o cinto do Bernardo. Porque o Bernardo não tem o cinto, né? Eu fui descobrir que eu, na verdade, nunca comprei um cinto pro meu filho quando eu precisei de um, né? E aí é simples. Você vai primeiro medindo o cinto da criança. Como eu tô fazendo, eu não tô medindo no cinto. Porque eu vou fazer o cinto de feltro. E é o mesmo jeito que a gente fez com a parte da botinha. Você vai fazer uma emendazinha. Super simples. Porque essa vai ser a parte que vai ser encaixada no cinto. E de novo eu tô usando esses prendedores pra poder segurar enquanto seca. Depois, alguns detalhes. Tô fazendo uma bolinha cinza. Eu não uso moldes, mas se você quiser utilizar algo que você tenha em casa, você consegue alguns pequenos moldes redondos. Pra poder sair bem certinho. E tô colando como é EVA no feltro. Eu uso a cola quente, tá bem? Essa bolinha cinza é de EVA. E nós vamos fazer assim como a gente fez naquela parte de trás da botinha. Por isso que eu deixei bem rápido essa parte. Eu não coloquei devagarzinho, não. Porque é a mesma coisa que a gente fez na botinha. Só que dessa vez, ao invés de duas folhas, eu tô usando uma só. E aí é bem simples. Você vai colar essa parte aí e a amarela aí. No final das contas, eu esqueci de mostrar que eu colei uma bolinha vermelha em cima. Vocês vão ver depois. Mas é só cortar mais uma bolinha vermelha e colocar em cima dessa parte amarela. Amarela. Que a gente acabou de colar. Arredondou aquela parte ali pra poder ficar parecido. Ok. Houston, temos um problema. Eu perdi a parte da filmagem em que eu faço esse boizinho. Mas é só você dar uma pausa no vídeo e você tentar cortar os pedacinhos iguais os que eu cortei. Ou você imprimir pela impressora uma igual a esse. Ou desenhar no EVA. Ou deixar só o cinto liso mesmo. Porque eu entendo que é um pouco mais difícil. São pedaços muito pequenos que serem cortados. Se você não tem habilidade, você pode só imprimir uma fotinha dessa parte do touro, do cinto do wood. Eu cortei, colando, tudo bonitinho. Colei em dois meias bolinhas. É meio que um retângulo com pontas redondas. Colei em duas só pra dar esse efeito mais grosso. Esse efeito maior. Que eu achei que fica mais parecido com o do cinto do wood. E aí já estão os dois prontos. Só que, na verdade, eu esqueci de uma parte. Se vocês repararem no wood. Que fica ali embaixo desse meio sol amarelo ali. Que eu deveria ter feito com o feltro. Mas eu só percebi isso bem depois. Então, se vocês quiserem dar uma olhada e fazer essa parte que eu esqueci. Se vocês olharem o wood, vocês vão ver o que é. Se não, pode deixar do jeito que eu fiz aí. Que ninguém reparou, no fim das contas, tá bem? Mas ficou faltando e eu sei disso. E aí é o cinto que eu fiz. E eu estou... Eu usei velcro também. Eu tenho um velcrinho vermelho aqui. E vai ser com esse velcro que eu usei pra poder colar um no outro. Se você quiser usar um clips. Se você quiser colar na hora, na criança. Pra depois rasgar. Não na criança, tá gente? Colar um negócio no outro. Já vestido ali a roupa na criança. Você pode. Mas eu utilizei o velcro. Pra daí medir na hora de colocar no Bernardo. Se eu precisar colocar mais perto, mais longe. Mais apertado, mais largo. Se precisar se tirar. Eu teria mais mobilidade. E foi bem simples. Eu colei essa parte aí do touro no meu cinto. Tá? E só encaixei. Lembrando que se você for usar o cinto. Você vai ter que colar na parte do cinto. Esse tourinho amarelo que a gente fez. Mas no fim das contas é assim. Super simples. Super fácil. Espero de verdade que vocês tenham gostado. Que tenham conseguido aprender. Deixa seu joinha. Muito obrigada. Um beijo. E até o próximo. Tchau. 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 Tchau.